Preste atenção nesse impulso emotivo reativo de julgar o que está prestando atenção em si. A observação tem que ser sem escolha, sem o julgamento. O julgamento cristaliza ainda mais o que está sendo percebido. Ele não liberta, porque ele é uma forma de condicionamento. É a própria mente não deixando que aquilo que é revelado pela consciência purgue. Então ela vê, a consciência está trazendo e a mente vem e, opa, deixa eu rotular. Deixa eu ir lá no meu banco de memória e ver se isso é condizente com o bem ou com o mal. Enquanto está nisso do bem com o mal, ela está se retroalimentando da dualidade. Então é perceber isso, vai vendo como a gente vai entrando cada vez mais na identificação do mecanismo da mente. É observar e ver que esse fator de julgamento é outro impulso emotivo reativo que a mente ainda está se identificando e está verbalizando para ela mesma. Percebe que a mente está sendo cercada por todos os lados. Nós estamos conseguindo tirar folha por folha de seus condicionamentos. Daqui a pouco ela vai ficar sem ação, porque ela foi percebida em toda a sua nuance. Presta atenção na palavra revelado. Nós estamos rever cada lado da mente. Revelado. Então nós estamos revendo cada lado, cada nuance da mente. Quando perceber a totalidade desse mecanismo, esse mecanismo deixa de ter poder de mando sobre nós. A mente não está fragmentada? Você já não leu isso? Que a gente vê tudo de forma fragmentada? Então é um fragmento se opondo a outro fragmento. Então um fragmento julga e o outro fragmento dá outra nota contrária. São os fragmentos da própria mente. São só imagens se relacionando com imagens. Não tem nenhum relacionamento real. Nadar de olhos abertos nessa enorme piscina social pode fazer arder os olhos, mas impede que a gente bata com a cabeça contra a parede e dê tranco nos demais. E aí E aí E aí E aí E aí